Com certeza. No nosso município, fora o Alto São João Batista, nós temos hoje 50 fazedores de cultura, 50 artistas, 50 grupos culturais recebendo apoio financeiro, recursos financeiros, através da Lei Paulo Gustavo. Então, são projetos que estarão nos quatro cantos da cidade, nos quatro cantos do Rio Grande do Norte, sendo divulgados, divulgando o nome da nossa cidade, divulgando a cultura da nossa cidade. Nós também estamos organizando a reabertura da nossa escola de artes na Casa de Cultura, com parceria também com a Secretaria de Educação nisso, com algumas oficinas de arte e cultura que vão estar chegando para a nossa cidade. Nós temos também os recursos da Lealdir Blanc, onde nós vamos também estar trabalhando vários outros projetos culturais na nossa cidade. Fora isso, também temos a nossa fila harmônica, Maestro Cristóvão Dantas, que trabalha todos os dias, semanalmente, com mais de 50 jovens, 50 pessoas, crianças, adolescentes, adultos, com música, com instrumentos de sopro e percussão. Então, hoje, a fila harmônica também, nós contamos também com 45 bolsistas, 5 monitores e 40 músicos instrumentistas. Então, a cultura de Açú, nessa nossa gestão, só tem crescido ainda mais. A nossa cultura, nós somos realmente uma gestão que está se preocupando com a política, com o fazer cultural da nossa cidade, com a política cultural. Pensar a política pública para a nossa cultura, para os nossos artistas e para a nossa população, que consome essa cultura. Assim como a Casa de Cultura, o Centro Teatro Pedramorim também é uma estrutura do município, onde estão expostas todo esse fazer cultura, todo esse trabalho, essa produção de cultura do nosso município, e que agora está em reforma, não é? O que está sendo preparado no Cine Teatro Pedramorim? Pronto, inclusive com os recursos da Lei Paulo Gustavo, nós estamos conseguindo fazer algumas reformulações, deixando o Cine Teatro mais organizado para conseguir atender de novo nossos artistas, nossa população, para conseguirmos reabrir a nossa estrutura, reabrir o nosso prédio, a nossa casa, né? Nosso lugar de aconchego do artista. Breve nós estaremos, com certeza, reabrindo as nossas portas para estar recebendo os nossos artistas. Então, estamos preparando tudo para que a nossa cultura continue viva em todos os espaços. Temos a Casa de Cultura com o nosso auditório recém-reformado, mas também é importante que nós consigamos abrir logo mais as portas do nosso Cine Teatro. Além do Alto São João Batista, no São João, claro, a gente lembra também das quadrilhas, né? Que também é muito forte aqui no nosso município. Com toda certeza. A gestão do Dr. Gustavo tem se preocupado bastante com as quadrilhas juninas do nosso município, financeiramente, inclusive, com apoio em relação aos transportes no período junino para as viagens nos concursos. E esse ano não será diferente. Nós estamos esse ano também com apoio financeiro às quadrilhas juninas, um apoio de mais de 70 mil reais de recursos próprios e uma emenda do deputado Jair Soares, mais de 50 mil reais, também para as quadrilhas juninas. Então, sei também que todas as quadrilhas estão bastante ansiosas, as duas quadrilhas estão bastante ansiosas para estarem recebendo esse recurso. E estamos fazendo de tudo para que esse recurso seja repassado o mais rápido possível, com toda certeza, e estamos trabalhando da melhor forma possível, né? Com todo o zelo que o poder público deve ter para com o nome dos nossos artistas, dos nossos fazedores de cultura. O ano passado não teve, né? Concurso de quadrilhas aqui em Assu. Esse ano tem? Não. Esse ano nós também contaremos com a apresentação das quadrilhas. Não tem concurso. Isso também vale a pena ressaltar que isso é uma decisão das próprias quadrilhas do município, que não haja o concurso de quadrilhas tradicionais, certo? Mas teremos sim a apresentação, as brilhantes apresentações das quadrilhas juninas de Assu. Não só as quadrilhas juninas tradicionais, mas também teremos as quadrilhas do município, das escolas municipais, que inclusive terá uma participação significativa dos componentes das duas quadrilhas. Estamos com essa parceria com as duas quadrilhas e a Secretaria de Educação para que as quadrilhas deem esse reforço, né? Deem esse diálogo com algumas escolas do município para que essas escolas levem as suas apresentações para o buraco, né? As suas apresentações para o anfiteatro. Então, fora isso, também temos as apresentações das quadrilhas estilizadas das escolas particuladas. Então, o nosso São João, a nossa cultura, sempre enriquecida com muita quadrilha, e quadrilha da nossa cidade.